Eu tenho um aviso para o coração de todos os alpinistas da luz de Portugal e dos países vizinhos. Como vocês sabem, Saint Germain fez um esforço enorme, pediu até uma dispensação do grande conselho, que ele já era o mestre ascenso, para ele vir em corpo físico como conde de Saint Germain para evitar o karma da Europa e fez um esforço enorme com todos os reis daquela época. Claro que ele não podia interferir, então ele só poderia influenciar, recomendar, mas não foi ouvido devidamente e foi derramado sobre o solo da Europa muito sangue e derramar o sangue significa derramar a luz e por isso há um karma instalado na Europa. E como nada acontece por acaso, eu ganhei, eu e a Glossary ganhamos uma viagem para Portugal e em novembro. Então, imediatamente, veio a nossa responsabilidade de fazer uma palestra com os nossos patrícios de Portugal, mas também dos países próximos, para colocar um fluxo de luz lá no solo da Europa. E assim, me veio a inspiração imediata de fazer uma imersão de mantras e de olhos essenciais. Então, nós vamos fazer, é uma vivência fantástica, porque eleva a consciência e mais do que isso, faz com que os resultados desse encontro, dessa prática, dessa vivência, tenham uma abrangência muito grande. Então, nós vamos amplificar a nossa consciência com dois olhos essenciais, um no início e outro depois, e fazer uma vivência mântrica, forte e poderosa, em princípio no dia 16 de abril. Então, eu preciso saber, eu preciso saber, de abril não, desculpe, dia 16 de novembro, e que abriu um portal de possibilidades, se há interesse no coração do público, para que nós possamos fazer esse trabalho. Então, nós vamos abrir um grupo, Portugal e Europa, para quem queira participar dessa palestra vivencial, uma vivência em mantras e olhos essenciais, no dia 16 de novembro, à tarde. Segundo as recomendações, o melhor horário, o melhor dia, para se fazer esse trabalho que precisa ser feito, mas que depende, obviamente, das pessoas quererem. Então, eu peço a todos da Europa, principalmente de Portugal, para que se inscrevam num grupo que a Glauceli vai criar. Então, vocês podem, por favor, passar para a Glauceli, podem convidar amigos que ainda não são opinistas para participar. É um trabalho, um serviço à luz, importante, mas depende dos cálices de boa vontade das pessoas que estão lá. Obviamente. E até ajudar a achar um lugar, porque os primeiros lugares que nós achamos, preço muito alto. E aí, tem que ser, tem que ser, esse custo vai implicar nas pessoas que vão participar da palestra, né? Então, nós vamos fazer o melhor possível para todos. E por isso, nós precisamos de saber quem quer, saber quem tem vontade de participar deste evento, desta vivência forte. Então, quem não tem ainda o contato da Glauceli, manda por zap. Eu sou de Portugal, de tal cidade. Eu sou aqui da Espanha, pertinho eu vou. Nós temos muita gente na Espanha, na França, na Suíça. Na Alemanha já é mais longe, mas enfim. Vai ser feito, vai ser feito lá em Portugal. Eu acho que é até um ponto de fácil acesso a muitos outros lugares, né? Então, faça um contato com a Glauceli. Essa ponte aqui do Brasil para Portugal é importantíssima, porque a Mãe Maria tem uma vibração especial para Portugal e para o Brasil. Então, nós instalarmos fluxos vibracionais dos mantras poderosos de luz juntamente com os olhos essenciais para criar uma vivência consciencial será um trabalho que vai marcar as nossas vidas aí nessa região. Então, estudaremos também uma maneira de quem quiser participar remotamente aqui dos outros países, né? Estamos estudando a possibilidade. Aguarde, então, as vozes dos seus corações e das suas mentes para essa possibilidade. Até então, daqui a pouco, porque o novembro já está muito perto. Muito grato.